Sonhar contigo Viver pensando em ti somente Viver te amando, ser só teu eternamente Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos, carar tua voz Um novo beijo Viver se sempre vem junto a mim Viver te amando, ser só teu até o fim Viver te amando, ser só teu eterno Viver te amando, ser só teu eterno Viver te amando, ser só teu eterno Tomar tuas mãos, carar tua voz Viver te amando, ser só teu eterno